Virralho! Oi galera! Eu vou ficar com o traje? É claro, não cabe em mim, só não faça nada que eu faria, e também não faça nada que eu não faria. Tem uma pequena área ali e é onde você vai operar. Vingador, eu vou passar por um teste ou uma entrevista. Me faz um favor, seja o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança. Pode ganhar! É só ficar pertinho do chão. Você é o Homem-Aranha do YouTube. Pode convocar o Exército de Arranhas? Não, Ned, não. Conhece ele também. Rouba o escudo dele. Posso provar o traje? Que maneiro! Os ricos e os poderosos como Stark não se importam com a gente. O mundo está mudando. É hora de mudarmos também. Essas armas são muito perigosas. Escuta, Peter. Esquece o monstro voador. Tem quem cuide desse tipo de coisa. Cansei de ser tratado como criança. Mas você é criança. É a minha chance de provar meu valor. Vamos lá.